Olá, eu sou o Ricardo da Escola Park Tu. Hoje a gente vai falar de um assunto que é ajuste de câmbio. Mas antes disso, não esquece de se inscrever, acionar aí o sininho, dar seu like e compartilhar com seus amigos. Então vamos lá para a prática. No caso do câmbio dianteiro, alguns problemas que você pode ter é o seguinte. A corrente cair lá para dentro da menor coroa como aqui para fora da maior coroa. E às vezes, em alguns cruzamentos, você sentir um barulho de corrente raspando na chapa do câmbio. Então, da mesma forma que o câmbio traseiro, o dianteiro aqui que eu tenho na mão, também tem os dois parafusos aqui, o high e o low. Se vai ser o de cima ou de baixo, vai depender do câmbio. Aí você tem que olhar direitinho, ou no manual ou na própria peça, tem aqui o H e o L. Então, eu vou ensinar em que momento que você deve mexer nesses parafusos, ou não mexer. Ok? Então eu vou agora direto aqui para o câmbio. Primeiro você coloca a corrente na seguinte situação. Aqui atrás, coloca no maior cog, na mais leve, e aqui na frente, na menor coroa, nessa coroa aqui de dentro. E aí, nessa situação, corte-se corrente todinha para dentro, você vai olhar exatamente aqui, ó. Por aqui, você consegue ver, ó. Bem aqui, ó. O vão entre a chapa de dentro, deixa eu ver se é melhor aqui. O vão entre a chapa de dentro e a corrente. Aqui ela não pode estar encostando, porque se encostar, ele vai fazer barulho, tá? E também, a distância aqui não pode ser muito grande. Aqui é coisa de 0 a 0,5 milímetros. É realmente afastar até um ponto de ele parar de fazer o barulho. Então, por exemplo, eu vou aqui no parafuso low e vou apertar. Você vai perceber que o câmbio vai andar aqui para fora. E aí, ele vai chegar a empurrar a corrente. Eu vou apertar aqui para vocês terem uma ideia, ó. Consegue ver que o câmbio está andando para fora. E aí, a corrente até, ó, até empurrou. Eu vou soltar, você vai ver a movimentação de dar a corrente para dentro. Ó, dá para ver que ele está andando para fora, para dentro, desculpa, para a sua direita. Até o ponto que ele abrir uma brechinha. Que deve ser, então, aqui de 0 a 0,5 milímetros. Aí, você já resolve esse problema. Você resolve o problema, ó. Aqui ainda está raspando um pouquinho. Então, eu vou soltar mais um pouquinho do parafuso. Pronto. Parou de fazer barulho. E também, não está longe a ponto da corrente cair lá para dentro. Então, essa distância aqui é de 0 a 0,5 milímetro. Aí, você garante que pare de fazer o barulho e também que a corrente não caia lá para dentro. E aí, está feito o ajuste de parafuso logo. E aí, para o câmbio trabalhar e trazer a corrente, ó, para fora, para o meio, para a coroa do meio ou para a coroa grande, Aí, você precisa ter o trabalho do cabo. Ó, eu estou puxando aqui o cabo para vocês verem, ó. Está vendo? Então, eu vou colocar agora na coroa do meio do câmbio dianteiro. Pronto. Coloquei. Agora, se você reparar, ele continua muito pertinho aqui da corrente da chapa de dentro. Está vendo? Ele tem que ficar perto, mas ele não pode raspar. Então, por exemplo, se eu der muita atenção no cabo, ó, ele vem para fora e acaba raspando e fazendo barulho. Acho que vocês conseguem ouvir. Agora, eu vou soltar um pouco a tensão no cabo. Ó, soltei. Aí, ele se afastou. Está bem pertinho, mas não faz o barulho. E o ajuste desse, o ajuste do cabo é feito lá no trocador. Eu venho aqui e ponho na maior coroa aqui na frente e atrás no menor cog. Então, essa é a posição que a gente vai ajustar o parafuso high aqui do câmbio dianteiro. Eu tenho, então, a coroa maior e atrás no cog menor. Essa é a situação onde a bicicleta fica mais pesada, porém, ela desenvolve uma maior velocidade. E nesse momento, você tem que olhar exatamente aqui, ó. Acho que dá para pegar, né? Vem aqui, ó, entre a chapa de fora e a corrente. Então, aqui tem que ficar uma distância que fique de zero a meio, né? Se ela estiver pegando, nesse caso, ela não está pegando. Se ela estiver pegando, existem duas possibilidades. Ou está faltando tensão no cabo, por isso que a corrente não está... O câmbio não está trazendo a corrente o suficiente para fora. Ou porque o parafuso high está muito apertado, tá? Eu vou apertar o parafuso high para mostrar para vocês o que acontece. Eu vou apertar mais um pouquinho aqui, ó. E olha o ruído que faz. Eu acredito que vocês consigam ouvir, né? Então, o parafuso high está muito apertado. Então, está empurrando a chapa para dentro, raspando aqui por dentro, entre a chapa e a corrente. Agora, eu vou soltar um pouquinho o parafuso high. Aí, você vai ver que vai ter uma movimentação dessa parte aqui para fora, afastando aqui, tá? E ele vai afastar por conta também da pressão do cabo. Então, se você... Eu vou começar a soltar. Ó, você vai ver que o câmbio, ele realmente afasta. Afastou, parou o ruído. E aí, você dá uma puxada no cabo para ver se não existe uma movimentação muito grande da chapa. Ó, ele está movimentando um pouquinho. Mas, se eu soltar mais um pouquinho aqui, ó, o parafuso, olha o que acontece. Na hora que eu fizer a troca de marcha, pode acontecer, ó, do câmbio vir tanto para fora, que acaba, ó, trazendo a corrente para fora da coroa. Tá? Isso é muito comum de acontecer. Então, eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar. Então, essa movimentação grande, ela não pode acontecer. Se não, ela joga essa corrente para fora. Então, eu vou de novo apertar o parafuso high, até eu sentir que tem um pouco de pressão. Senti um pouco de pressão. Faz o teste aqui com o cabo, ó, puxa. Estou puxando o cabo, mas eu vejo que o câmbio não movimenta. Então, é isso. Tá? Então, está feito aqui os ajustes básicos que você pode fazer no câmbio, tanto dianteiro como traseiro. Então, resumindo, você tem o parafuso low, que limita a movimentação do câmbio quando a corrente está lá para dentro. E o parafuso high, que limita a posição do câmbio quando a corrente está todinha aqui para fora. E o cabo faz o trabalho de trazer do menor para o maior atrás e do menor para o maior aqui na frente também. Ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e até o próximo vídeo.